Boa tarde, já estamos de volta com o Governo Agora. Mais um passo rumo à ampliação da capacidade de enriquecimento de urânio no Brasil foi dado hoje. Foi inaugurada, em parceria com a Marinha do Brasil, mais uma etapa da usina de enriquecimento de urânio na fábrica de combustível nuclear das indústrias nucleares do Brasil. Com isso, vai aumentar em 20% a produção de urânio enriquecido no país. O presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro de Minas e Energia, participou da cerimônia. O ministro Bento Albuquerque destacou a importância do potencial nuclear brasileiro e anunciou novos investimentos no setor. O Ministério de Minas e Energia destinará, nas próximas semanas, 20 milhões de reais para que possamos caminhar a passos largos para inaugurarmos a nona e a décima cascata a partir de 2020. E o Ministério da Educação anunciou a liberação de 125 milhões de reais para 63 universidades federais. Os recursos vão beneficiar principalmente as instituições de ensino que têm menores condições orçamentárias e privilegiar o bom trabalho de gestão. Então, agora são 125 milhões adicionais recursos esses que são do Ministério da SESU e a gente tem dois objetivos. Terminar as obras em andamento, a gente quer focar naquelas que estão pelo menos com um nível mínimo de 50% de execução e investir em energia limpa para que a gente tenha, acima de tudo, uma redução de despesa permanente. Então, todas as universidades receberão recursos adicionais. Então, a gente está, primeiro, reduzindo as iniquidades e, acima de tudo, também premiando a qualidade. A gente fica por aqui. Acesse mais notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.